Gente, eu tô vindo aqui conversar com vocês, porque pra vocês que me conhecem, que eu já tenho 63 anos, eu sou moradeira da Vila Palmeira há 40 anos, mora aqui próxima a última parada, pelo final da Vila Palmeira, que eu vi uma candidata, a senhora Rodiana, dizendo na televisão que ela vai dar viva a luz, que ela vai dar leite para as crianças. Dona Rodiana, eu quero deixar um recado aqui para a senhora, que as crianças já cresceram, e essas do leite, a maioria já até morreu, porque entrou no mundo do crime e tal, periferia e tal. Então, eu quero dizer o seguinte, agora esse governo nosso atual, ele tá dando em almoço, se a senhora não sabe, procura esse qual a mais tá dando em almoço, e eu vou lhe dizer uma outra coisa, essa viva a luz, que você disse que eu não sei aonde chegou, porque eu sou baixa renda, nunca tive viva a luz, acho que era só quem usava só uma lâmpada, ligava às 6 horas e ligava às 7, porque todo mundo disse que era só 30 quilômetros, eu não sei o que 30 quilômetros, graças a Deus, que era na minha casa tinha o muro soca, aí eu ligava o ventilador para o muro soca não me morder. Nunca tive viva a luz, nunca tive, sempre por baixa renda, nunca tive viva a luz. Outra coisa que eu vou lhe dizer, eu acho que a senhora deveria ter mais consciência naquilo que você tá falando, para você falar desse novo governador. Gente, pela misericórdia, esse homem já trabalhou muito pelo nosso Maranhão, esse homem não tá ligando para a partida, não tá ligando para quem apoiou ele ou não. Ele visita os interiores, que eu também visito, ele apoia até aquele do contra, manda a verba, diz que o dinheiro não é dele, o dinheiro é do povo. Então, como é que a pessoa tem coragem de abrir a boca para falar de um governador desse, do seu Flávio Dino? Não conheço, não tenho cargo nenhum político, não tenho nenhum cargo, nem municipal, nem estadual. E eu sou mais salariada, viu? Mas eu reconheço, eu tenho consciência, eu leio, eu pesquiso, eu vejo como é que tá, e eu venho acompanhando. Eu sou de uma cidade do interior, na própria cidade onde o pai da dona Rosiane morou muitos anos lá. Então, isso aí não procede. Outra coisa, dona Rosiane, a senhora quer fazer tanta coisa agora. Por que você não fez quando você era governadora? Você fez ou vendeu o Maranhão? Quase todos. A Semar, que você disse que a Viva Luz, agora você vendeu. Cadê a Refinaria Prêmio, que você, que era o ministro na época, que até agora, na hora dele, tem um programa dia de sábado, que eu acho uma tristeza, eu fico triste, porque eu sou da verdade, a crítica que ela faz da administração atual. Gente, pelo amor de Deus, será que a pessoa tem gente cega, tem gente que não quer ver as coisas. Gente, vamos e venhamos. Eu não tenho nenhum cargo político, nem ninguém na política de minha família, mas a verdade é para ser vista.